O Senhor te abençoe, durma em paz, durma a noite inteirinha, quando você acordar tem surpresa dos céus para a sua vida. As bênçãos vão te seguir, os milagres vão te acompanhar. Eu posso fazer uma oração para você dormir muito bem, você crê, é pela fé. Faça o seu pedido ou coloca o teu nome lá nos comentários, já começa a me seguir e clica nesse coração. Senhor, eu apresento cada vida, cada família, familiar, aqui representados nessa oração diante de ti. Recebe cada petição como um aroma suave e agradável às suas narinas, meu Pai. Estenda a tua mão de misericórdia, traz o teu auxílio, o teu favor, a tranquilidade, a bonança, a calmaria, A paz de espírito, a certeza da vitória. Seja repreendido toda dor, toda enfermidade, toda insegurança, desestabilidade e tudo aquilo que está trazendo inquietação, perturbação, confusão, aflição, opressão, saiam da sua vida. O príncipe da paz te visita agora, receba a paz que excede a todo entendimento, meu Deus, que eles venham dormir muito bem a noite inteirinha, ter uma noite de sono reparador e tudo aquilo que causa, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, insônia, dor, agitação, preocupação, medo, insegurança, saiam dessa vida agora e não voltem nunca mais. Espírito Santo, Santo Espírito de Deus, visita esse lar, visita esse coração e ministra com a tua graça. Se necessário for, interceda, geme com gemidos inespremíveis e leva ao Pai tudo aquilo que ela necessita, meu Pai. Sonda cada coração, meu Pai, penetra no mais íntimo, o Senhor sabe do que ela precisa. O Senhor sabe as pendências, as urgências, as necessidades, as faltas. Senhor, abre portas, abre as janelas dos céus em prol dessa vida e faz sinais prodígios e maravilhas acontecerem a partir dessa oração. Nós ligamos a nossa fé em um Deus que é vivo enquanto ela estiver dormindo, meu Pai. Quando o Senhor fizer ela pegar no sono, pela fé, meu Pai, começa a agir, começa a se mover, começa a liberar as bênçãos inigualáveis, meu Pai. E que sua vida venha a ser transformada, liberta, mudada como da água para com o vinho, Senhor. Senhor, faz maravilhas na sua casa, abençoa, meu Deus, os seus filhos, os seus pais, os seus entes queridos e familiares. Abençoa o relacionamento, o namoro, o noivado, o casamento. A família é a base da sociedade, é projeto de Deus. Deus, por isso eu te peço, intervenha com a sua maravilhosa luz, que haja luz e que venha ideias, inspiração, inovação, coragem, força, estratégia, dinamismo, fé, eloquência e intrepidez para eles progredirem, avançarem. Meu Deus, serem felizes aqui nessa terra e por onde forem e passarem, venham ser bem-sucedidos. Aonde pisarem a planta dos seus pés, meu Pai, venham tomar posse por herança. Aonde colocarem as suas mãos, venham prosperar, as coisas venham fluir, venham dar certo. Se materializa, meu Pai, nessa vida preciosa, a fim de que o seu testemunho seja grandioso. A sua vida por si só, venha louvar, engrandecer, bem dizer o teu nome, quando olharem para essa pessoa, meu Pai. Vejam a sua luz, assim como foi com Moisés, meu Pai, que venha brilhar cada dia mais e mais até se tornar dia perfeito, meu Pai. Enquanto ela viver, que ela experimente a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas nessa hora, nós te rogamos e te pedimos, já dê uma noite de sono tranquilo, uma noite de sono reparador. Que ela durma bem, durma em paz, tranquilamente, profundamente pela fé, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda a perturbação cai por terra. Todo o medo, insegurança, dúvida. Todos os pensamentos negativos saem da sua mente agora. Oh, Espírito Santo, começa a falar com o teu povo, começa a dar ideias, direcionamento. Senhor, responda a cada anseio, meu Pai. Estenda a tua mão para suprir todas as necessidades. E traz o teu favor, traz o alívio. Em nome de Jesus, do Senhor Jesus, eu abençoo a sua noite, eu abençoo a sua vida, a sua família. Você crê? Então já liga a sua fé com a minha, confirma com o seu amém. Você vai compartilhar essa oração com no mínimo três pessoas. Jesus disse, aquele que me servir, o Pai o honrará. Você é projeto de Deus. A sua vida vai dar certo sim. Levanta a sua cabeça, porque o Senhor é contigo. Graça e paz.